Tem gente que pode estar com dengue, chikungunha ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saúde.gov.br barra combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil.